E pega, pega ela antes dela cair, não deixa cair no chão não Na hora que ela sair do controle, pega com a mão Vamos lá, vamos lá Pietro, saindo do quadrado, Pietro Vamos de coxa, hein Parabéns, Pietro Lucro, 17 balãozinho no joelho Foi? 17 balãozinho Boa Vai tentar bater com a azul, tá melhor Tio, eu batei 15 15? Ótimo Tio, eu batei 16 balãozinho no joelho